Que já terminou e que era o fim Mas não terminou, se enganou o que pensou Que a história mudou, se elevou Eu vou mostrar o caminho, achou que terminou Eu vou deixar passar e o projeto não valeu, diga Eu vou chegar depois, eu vou ficar impressionada Eu vou mostrar o caminho, eu vou deixar o caminho Eu já lembro, eu pensei que você quer chorar E que você perdeu, eu vou olhar o caminho Não, não é isso agora? É a perda Arrepiado Que graça é essa? Gente, esse abraço aí é o profetismo de minha vida! Que achou que vendeu o mundo, eu vou deixar o seu filho. Hoje é tudo, foi tão tímido, eu vou chegar depois. Só pra em vez de olhar, eu tô voltando, vou deixar o seu filho. Eu tô voltando, vou deixar o seu filho. Não tem sentido, eu quero esclarear o amor, o que você perdeu. Eu vou deixar o seu ambiente pra alterar. Com o seu filho da festa, sem querer chegar. Eu tenho a minha vida em mim. Me vejo os meus milagres dested onde eu te odio. Já tem ninguém que sofre que a minha é de Chim. A gente só te quer amar, eu vou deixar o seu filho. Mas a minha vida me engana. Eu vou deixar o seu filho. Eu vou deixar a minha vida por último. Eu vou deixar o seu filho. Eu vou deixar o seu filho. Música 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 Vem, vem, vem Vem renovo Recebe renovo de Deus É o sangue renovo de Deus É o sangue renovo de Deus Eu savo renovo, eu savo renovo Do que eu quero, renovo É te sentir de novo De novo É novo Porque eu quero é renovo Pra ter o rio nosso De novo Toca Toca E nem mais um passo Daí Eu nada parei Saí em ti A chora E nem mais um passo Daí Eu nada parei Saí em ti E dói 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 E dói